Boa família Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! Em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro e estabilidade, o Santos recebe o Atlético Mineiro hoje às 16h na Vila Belmiro, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após estrear com derrota para o Grêmio por 1x0 no último domingo, a equipe paulista busca os seus primeiros pontos na competição. Na derrota para o Grêmio, o Santos até mostrou um bom futebol. Já na partida seguinte, o empate em 0x0 contra o Aldax Italiano na Vila Belmiro, a atuação foi sofrível e o técnico Odair Helman espera ganhar os 3 pontos contra o Atlético Mineiro para evitar pressão. Afinal, nada é melhor do que vencer em casa para aproximar o time da torcida, disse o comandante santista Odair Helman. Porém, para este jogo, o técnico Odair Helman já tem dois esfalques certos, Felipe Jonathan, que está lesionado, e Soteudo, que cumpre suspensão por ter sido expulso na partida contra o Grêmio. Mesmo diante das adversidades, a prioridade é fazer da Vila Belmiro um alçapão para os adversários no Campeonato Brasileiro. E temos que retribuir a presença da torcida sempre que possível com vitória, afirmou o comandante santista Odair Helman. Mas e na sua opinião, torcedor de Peixão? Quais as chances do nosso glorioso Peixão vencer o Atlético Mineiro hoje na Vila Belmiro? E mais, qual será o placar do jogo? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até a próxima.